Vamos para o Vale do Aço, onde aconteceu um acidente. Um motociclista perdeu a vida após cair no asfalto. Foi na BR-381, em Ipatinga, durante a madrugada de hoje. Pela manhã, os vestígios do acidente ainda permaneciam no local. Peças da motocicleta ficaram espalhadas. Também havia marcas de sangue no asfalto. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio da Polícia Militar, Rodoviária e do SAMU. Quando a nossa guarnição chegou, ela se deparou com um rapaz em decúbito dorsal, a idade de aproximadamente 34 anos de idade. Então foi feita ali uma avaliação, um atendimento. E, posteriormente, outras guarnições também do SAMU estiveram no local. O motociclista seguia no sentido centro, bairro Horto, em Ipatinga, quando, ao passar por esse perímetro urbano da BR-381, perdeu o controle da direção e bateu contra esse poste. O impacto foi tão forte que a vítima morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros. Que tipo de lesões a vítima apresentava? Essa vítima apresentava lesões na região da cabeça, na face, um trauma crânio encefálico, ausência de sinais vitais, sangramento nos ouvidos. Então a nossa guarnição prestou ali os atendimentos necessários. E, posteriormente, junto com a presença do SAMU, confirmou o óbito dessa vítima. Eu continuo com esse assunto com duas informações. A primeira é o nome da vítima do motociclista que morreu. Renato Hermelindo Carvalho. Ele tinha 34 anos. É esse rapaz, esse homem que aparece aí na fotografia. O sepultamento está marcado para amanhã, às 11 horas da manhã. O velório já está sendo realizado. A outra informação está no boletim de ocorrência. É de arrepiar, viu? Você acredita que, mesmo depois de morto, o corpo do motociclista ali no asfalto e antes das equipes chegarem, ladrões passaram e levaram alguns pertences do Renato, inclusive os calçados. E se ficar comprovado que alguém mexeu no corpo dele pela lei, isso configura o crime de vilipêndio. Um absurdo isso, viu? A pessoa morta ali no asfalto, criminosos passaram e aproveitaram da situação, levaram os pertences da vítima.